Agora veja essa, um assalto foi registrado no estacionamento de um shopping localizado na Coroa do Meio, aqui em Aracaju. O funcionário de uma joalheria, ele foi abordado por dois homens armados. Câmeras do circuito de monitoramento desse estabelecimento comercial registraram toda a ação dos bandidos. Veja. A imagem mostra quando um carro escuro para e os homens descem. Eles retornam com o funcionário rendido que foi obrigado a entrar no veículo e seguem. De acordo com informações, a vítima carregava malote com dinheiro e joias que foi levado pelos ladrões. O funcionário foi deixado no bairro Jardins. O assalto está sendo investigado pelo Departamento de Crimes contra o Patrimônio. A expectativa é que a imagem ajude na elucidação. E para ajudar na elucidação, coloca de novo mais uma vez aí sem a narração do Gilvan, porque você está vendo aí que as imagens cedidas pelo shopping também foram repassadas à polícia. Inclusive, em nota, a assessoria de comunicação do shopping Rio Mar informa que está colaborando com as investigações da Secretaria de Segurança Pública. Este é o momento em que houve a abordagem nesta parte interna dos estacionamentos, do prédio lá do estacionamento coberto. Observe que existe movimentação de outras pessoas, veículos entrando e saindo. E foi onde aconteceu esta abordagem, neste exato momento aí, onde o funcionário da joalheria, que já foi ouvido, ele foi abordado por esses criminosos que fugiram em seguida também em veículo. Pode vir para o lado de cá agora? Eu quero falar de coisa boa, chega de crise.